Olá, gente! Eu sou a Solange de Carvalho. Será que dá pra trabalhar o corpo inteiro no vídeo? Dá! Vamos comprovar isso? Vem comigo e faz esses exercícios. Vem! Você vai precisar de garrafinhas de areia, que eu vou usar assim, pesinho, pra trabalhar o corpo inteiro, tonificar, deixar o seu corpo durinho, maravilhoso, tá? Com vários treinos, e esse é um deles. Ou halter. Se você tiver halter na sua casa, você pode utilizar. Eu vou usar um quilo, ou seja, uma garrafinha, duas aliás, de 510 ml com água ou com areia. A minha x de areia, tá? Vamos lá? Vamos começar o treino! E antes, sabe o que eu queria? Pedi uma coisa pra vocês. Deixa o joinha aqui embaixo do vídeo, tá? Porque daí o YouTube entende que o vídeo é muito bom, que vocês gostaram, e ele espalha pela internet. E aí o canal cresce, e eu posso fazer mais vídeos pra vocês. Combinado? Vamos lá. Respira. Já vai respirar com a garrafinha de areia. Inspira. Sobe. Mas só por quê? Porque você já vai estar trabalhando a musculatura do teu ombro, os deltóides. E eles também precisam ter força pra que você não tenha dor quando executar outros exercícios que usem essa musculatura e musculatura das costas. Então, ó, inspira e solta. Eu preciso que você chegue com o pezinho só até a linha do teu ombro, tá? Isso. Agora nós vamos trabalhar peitoral e deltóide. Como assim? Você vai trabalhar a musculatura que sustenta teu busto. É com esse exercício aqui, ó. E vai tonificar. Vai fazendo junto comigo. Inspira. Solta. Inspira. Isso. Me acompanhe nesse treino, tá? Como eu falei pra vocês, ele tá maravilhoso. Você vai trabalhar o seu corpo inteirinho com treino só. Sabia? Muito bom, gente. Ele tem que fazer parte da tua rotina, do teu cronograma de treino. Soltou, respira. Seu braço, seu ombro deve estar queimando, né? É assim mesmo. Pernas afastadas, barriga pra dentro. O que que vai ser agora, só? Cintura. Abdomen. Sustentação de costas. Por quê? Porque quando você fizer isso aqui, você tem que tá reto ou reta. Ninguém assim corcunda, viu, gente? Tá? Então, todo mundo aqui, ó. Isso. Continue comigo, tá? Fazendo exercício, obviamente. Então, ó. Aqui. Isso. Aqui. Isso. Você vai descer o que você puder. E eu preciso que você não se esqueça do joelho. Ele não deve cair pra dentro. Ele tá sempre virado lá pra fora. Tá? O seu pé deve estar na linha do seu joelho. Por quê? Porque você movimentando e fazendo essa flexão, você vai dobrar um pouquinho o seu joelho. E ele deve estar posicionado corretamente. Pra que o seu treino seja produtivo e positivo. É? Ele tá maravilhoso. Eu preparei com muito carinho pra vocês. E eu sei que vocês vão amar esse treino. Muito bom. Respira. Agora, você vai segurar ou melhor, soltar o peso da garrafa nos ombros. Exatamente. Vai virar o pé e vai colocar lá atrás. Tá? A perna da frente tá um pouco flexionada. E o que você vai fazer? Você vai descer, subir, puxar e voltar. Então, ó. flexiona lá embaixo. Volta. Sobe e desce. Ó, vou fazer de perfil pra você entender. Você tá aqui, né? Flexiona. Volta. Contrae o abdômen. Volta no lugar. Tá? Comigo. Vamos lá. 15 repetições. Um. Foi. Contra o abdômen. Dois. Foi. Contra o abdômen. Três. Foi. Você vai sentir seu bumbum e tua perna. Quatro. Desce. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais cinco. Lembra? Um. Dois. O seu joelho da perna da frente deve estar atrás da ponta do seu pé. Três. Quatro. Cinco. Respira. Dez segundos. Muito bom. Agora, nós vamos trabalhar a outra perna. Então, muda a perna. Não deixa o joelho ir lá pra frente. O joelho aqui pra trás. Tá? Da ponta do dedão pra trás na flexão. Tá? Então, vamos lá. Tá aqui. Contra o abdômen. Se você soltar o corpo, você não tem equilíbrio. Sabia? Então, comigo. Contrai bem o abdômen. Flexiona. Um. Dois. Três. Quatro. Quinze repetições. Cinco. Seis. Sete. Oito. Contrai bem o abdômen. Agora. Isso. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Capricha! Muito bem. Respira. Dez segundos. Gente, então, olha só. Nós vamos utilizar a garrafinha de areia de novo pra esse exercício. O tempo todo, tá? A gente trabalhou bumbum e perna com um pouquinho de abdômen nesse anterior. As três coisas. Mas o que pegou mais foi o bumbum, né, gente? Então, agora, ó. Aqui. Ninguém aqui. Por quê? Porque o ângulo que você tá, o seu joelho tá encostado. Ou encostada na parede. Não vai trazer o resultado satisfatório. Tá? Então, pra dar um resultado bom, vamos ficar com o joelho na mesma linha do seu bumbum, como se você estivesse sentado. Ou sentada. Deixar o pezinho aí. Ficar um minuto. Combinado? Posso começar? Começou! O tempo vai passando e você vai aguentando. Porque vai fortalecer muito a tua perna. Vai tonificar. Deixá-la dura. Some celulite. Aumenta a massa magra. Então, fica aí comigo. Tenta ficar o máximo de tempo que você conseguir. Se chegar um minuto, tá ótimo. Tá bom? Fica aí comigo. Eu ainda vou pedir pra você repetir esse treino mais uma vez. É, porque eu não faço a repetição dele. Eu faço o treino corrido. Então, aí é necessário que pra um efeito bom mesmo, você repita o vídeo. Volta o vídeo no início e faz tudo outra vez. Sua, mas eu não vou aguentar. Tá bom. Então, você ainda tá no começo. Só faça se você já for experiente, tá bom? Deu? Respira. 20 segundos. Porque esse foi forte. Muito bem. Agora, nós vamos ficar, apoiar o joelho no chão. Então, se você quiser colocar uma almofada ou uma toalha dobrada várias vezes, pra não machucar o joelho, vai ser bom. Tá? Vem comigo. Veja isso aqui. Muito bom. Aqui embaixo, você vai usar a sua garrafinha de areia aqui. Na sua perna presa. Eu vou colocar o halter. Porque essa calça que eu tô usando, ela é muito lisa. Não para a garrafinha. Se você tiver de short, ela vai parar com certeza. Eu vou colocar o halter aqui. E vou ficar de joelho, pra trabalhar o bumbum. Olha só. Eu tô com as mãos aqui no chão. Abdômen contraído. Isso. Apoie as mãos embaixo do ombro. E você vai subir e descer. Você vai trabalhar posterior da perna e vai trabalhar bumbum. Tá? Um minuto comigo. Atenção. Começou. Você vai subir e descer. Respirando normalmente. Isso. Vai trabalhar posterior da coxa e glúteo. Como eu falei, esse vídeo é pro corpo inteiro, lembra? Pra tonificar, pra definir, pra deixar a sua musculatura firme. Um minuto. Tamo junto, gente? Beleza. Sobe e desce. Mais um pouco. Deu. Respira. 20 segundos. A mesma coisa na outra perna. Com a garfinha. Com a garfinha. Ou com o halter. Vamos lá. Colocou. Sobe e desce. Começou. Aê. Posterior da coxa. E bumbum. Flexiona bem a perna. Só pra segurar a garrafinha. Ou o halter. Se você tiver, tá? Ai, eu tenho caneleira só. Posso pôr? Pode pôr a caneleira. E fazer com a caneleira. Atenção. Um minuto, hein, gente? Deu. Respira. 20 segundos. Muito bem. Olha o próximo. Você tá aqui com a garrafinha aqui. Tá? O que que você vai fazer? Pernas flexionadas. Pode pôr até a almofada. Pra você sustentar a cabeça. Pra você saber que você vai subir lá, ó. Ombro fora de chão. Lá. Quem tem diástase, gente. Só faz o esforço. E volta, tá? É, não pode levantar o tronco, não. Porque você pode forçar mais. E a diástase pode abrir mais. Só contração mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Você tá aqui. Subiu. Desceu. 15 vezes. Vamos trabalhar o abdômen agora? É, chegou a hora dele. Vamos lá. Um. Dois. Três. O peso. Você vai levantar no abdômen. Sabia? É, o seu braço segura. Mas a força pra subir é na barriga. Oito. Nove. Dez. Mais cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E respira. Agora você vai fazer peitoral. Antes de fazer a próxima perna. Tá bom? Você vai fazer comigo isso aqui, ó. Quinze vezes. Braço estendido. Abriu a proposta, né? Trabalhar o corpo todo? Voltamos pra trabalhar o peitoral. Dá um reforço, tá bom? Três. E braço. Junto com ele. Quatro. Quinze repetições. Cinco. Seis. Continue. Sete. Isso vai ter um efeito maravilhoso no teu corpo. Viu? Nove. Dez. Mais cinco. Um. Dois. Três. Tá saindo o rótulo da minha garrafinha, gente. Quatro. Cinco. Deixa eu tirar de uma vez. Isso. Muito bem. Agora, a outra perna, a subida do tronco com dois quilos. Lembra? É, seu tronco vai subir e erguer dois quilos. Ele vai se fortalecer. Né? Seu abdômen vai levantar esses dois quilos a mais, que não são seus. Entende a proposta? Então, vamos lá. Caprichado. Quinze repetições. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Segundo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Respire. Dez segundos. Muito bem. Você está no chão. Isso. Então, você vai trabalhar costas comigo. E posterior da coxa. Posterior da perna. Como sou? Assim, ó. Estenda os dois braços. Segure sua garrafinha, que vai ser sobrecarga. Agora, nas tuas costas. Então, ó. O que vai ser? Um. E volta. Quinze repetições. Tá bom? Vamos lá? Começou? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Respira. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sentiram, né, gente? É, eu também. É puxadinho. Mas é bom. Muito bem. Respira. Sentou. Isso. Já que nós trabalhamos o corpo inteiro, vamos trabalhar pescoço, coluna cervical. Um. Dois. Três. Quatro. Isso. Três. Quatro. Três. Três. Quatro. Quatro. Três. Quatro. Cinco. Três. Quatro. Seis. Três. Quatro. Sete. Três. Quatro. Oito. Três. Quatro. Nove. Três. Quatro. Dez vezes. Isso. Fez dez repetições? Muito bom. Saiba que você trabalhou o seu corpo inteiro nesse treino. Maravilhoso. E você vai poder sentir o efeito se você continuar fazendo esse treino pelo menos três vezes por semana. Se você tiver gás, repita esse vídeo, faça duas vezes pelo menos e depois você me conta aqui nos comentários o que deu, tá? E não se esquece do meu joinha, tá bom? Beijo grande, me marca no Instagram de manhã bem cedo, porque ó, tamo junto, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.